A TV Assembleia foi criada com a missão de dar publicidade aos atos do Poder Legislativo de Goiás. Nos dias de hoje, as discussões e votações em plenário e nas comissões são transmitidas ao vivo. Uma TV Legislativa aberta e com identidade goiana. A TV Assembleia se faz um canal de aproximação entre a Casa de Leis e o povo goiano e conta com uma estrutura para atender ao Parlamento. Aqui no estúdio são gravados os programas que tratam da política goiana. São registradas as ações parlamentares, o debate de opiniões, entrevistas e noticiários sobre o que acontece no Parlamento. A TV também produz programas de saúde, direitos do cidadão, educação, documentários e memorial do Legislativo, entre outros programas que constroem a grade de programação da TV Assembleia que também está disponível no site da casa e no canal do YouTube da TV. Com a liberação do sinal aberto, a TV Assembleia está 24 horas no ar, com transparência a serviço do povo goiano. Para sintonizar o canal 61.2 é bem simples. Se você tem um televisor de tubo, basta conectar um conversor digital a uma antena UHF interna ou externa. Caso o seu televisor tenha conversor integrado, basta conectar uma antena UHF no seu televisor na entrada antena. Se o seu televisor não tem conversor integrado, você vai precisar conectar um conversor de TV digital. Depois, você só precisa instalar uma antena UHF no seu conversor digital. Pronto! Você está conectado à TV Assembleia. TV Assembleia Legislativa de Goiás. Informação com credibilidade. 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 TV Assembleia Legislativa de Goiás. Informação com credibilidade.